Olá, famílias! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que compõe a farmacinha do bebê. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. Então vamos lá, gente. A farmacinha do bebê é aquela caixinha que a gente tem com todos os itens de higiene e de saúde que a gente precisa usar no dia a dia do bebê. Então eu vou passar aqui por cada um desses itens, contando um pouquinho para que serve cada um deles, como é que a gente utiliza eles no dia a dia, para que você saiba para que você deve usá-los, né? E de fato, se você precisa de todos eles, né? A gente já falou aqui que lista de enxoval não é igual para todo mundo, né? Então tudo tem que ser avaliado de acordo com a sua dinâmica familiar, de acordo com o seu bebê. Então aqui vamos passar um overview de tudo para você conhecer cada um desses produtos. Vou começar falando sobre kit de higiene, que é este kit que fica aqui normalmente em cima da cômoda ou aqui também no nosso porta-fraudas, caso você não tenha espaço em cima da cômoda, ao ladinho do trocador. Então vamos lá, gente. O kit de higiene normalmente ele é composto pelo quê? Um potinho onde a gente coloca o algodão. Então a gente vai usar bastante o algodão, gente, nas primeiras semanas, né? Nos primeiros meses do bebê, enquanto a gente ainda não pode usar o lenço umedecido. A gente deixa para usar o lenço umedecido um pouquinho mais para frente, porque a pele do bebê desse início ainda é muito sensível. Então a gente faz a troca de fralda, a limpeza do bumbum, né? Do bebê, das partes íntimas, só com a aguinha morna. Então normalmente tem aqui uma garrafinha térmica, a gente esquenta a água uma, duas vezes no dia. Deixa essa garrafinha cheia aqui para a gente não ter que, né? Esquentar a água toda vez que a gente vai trocar o bebê, já fica bem prático aqui. Alguns papais até acham que é para café essa garrafa, mas não, não. É para a água morna mesmo, para a troca de fralda do bebê. E aqui tem a combuquinha, onde a gente vai molhar esse algodão, para então fazer a limpeza e a higiene do bebê. A gente também vai colocar aqui o cotonete, né? Para a gente limpar sempre ali a orelhinha, o ouvidinho do bebê, deixar ele bem sequinho. A gente sempre usa o cotonete, né? Já próprio para bebê, que é super bacana, né? Já tem essa haste ali, a parte de algodão um pouco mais gordinha. Então, para não deixar os papais, mesmo inexperientes, né? Não colocarem o algodão mais do que devem ali no ouvidinho do bebê. Então já é próprio para isso. E de algodão eu gosto muito daqueles modelos quadradinhos que você consegue ali dobrá-los também no meio do processo. Acaba sendo bem prático também, bem funcional. Tem uma área um pouco maior, né? Quando a gente fala de troca de fralda, a gente vai falar mais para frente, sim, do lenço umedecido, né? É um item que eu adoro. Eu acho que a gente pode não só ter aqui nesse espaço da troca de fralda, mas pode ter também pela casa, pode ter ali na mala de passeio do bebê, claro, né? Para fazer a troca fora de casa. Mas em outros ambientes, porque o lenço é muito prático para a gente limpar outras sujeirinhas do bebê, né? Então tá ali no carro, por exemplo, sujou o carro, sujou o carrinho, cadeirinha, você consegue ali rapidamente limpar com o seu lencinho também. Então acho que acaba trazendo bastante funcionalidade para o dia a dia. Não falei aqui, mas outra coisa que eu adoro é também montar uma cestinha, gente, portátilzinha, onde a gente coloque ali algumas fraldas, a pomada, o lencinho umedecido, para a gente ter em outros ambientes da casa também. Porque às vezes você está na sala, ou você está no seu quarto, ou precisa trocar o bebê, é claro que aqui, né, na cômoda você tem tudo prontinho, né, tudo à mão, tudo fácil. Mas se é uma troquinha mais rápida também, alguém pode só trazer essa cestinha para você, onde você estiver ali, acaba também trazendo essa praticidade para o dia a dia. Vamos falar também de pomada, né, de assadura, que é super importante também, para a gente sempre passar ali durante as troquinhas de fralda do bebê, para evitar assaduras, né, então sempre pomadas de prevenção, isso é super importante também. Não vamos mais ter o álcool 70%, esse protocolo mudou, a gente não precisa passar nada no coton umbilical do bebê. A recomendação é única e exclusivamente manter a região bem sequinha, então mesmo que mole no banho, né, que a gente passe ali água e um sabão neutro, a gente tem que manter essa região sempre bem, bem sequinha. Então, é o único protocolo, o álcool não só mata as bactérias ruins, mas mata também as bactérias boas, que são importantes para a regeneração desse coton umbilical. Seguindo aqui a nossa lista ainda na farmacinha, vamos falar de aspirador nasal, para quando esse bebê estiver congestionado, estiver ali com uma gripe, com um resfriado, estiver com secreção, com dificuldade em respirar. É algo que os papais têm que ficar super atentos, principalmente quando o bebê é muito pequenininho, que ainda não tem a habilidade de respirar ali bem pela boca, então a gente suga essa secreção do nariz do bebê, é super seguro, é super higiênico, fiquem tranquilos, tem diversos modelos, você tem que encontrar o modelo que você mais gosta. Eu particularmente gosto muito do modelo da Bubba, a gente tem lá no nosso e-commerce também, aqui na Roteiro das Grávidas, que é uma marca muito bacana, que sempre oferece muita segurança, muita praticidade e muito conforto também para os pequenos. E a gente pode sempre fazer a lavagem nasal também, com o soro e a seringa, tem alguns pediatras que preferem fazer somente nessas épocas mais frias, ou quando o bebê apresenta algum resfriado, tem pediatras que preferem fazer com maior frequência, inclusive para evitá-los, então vai muito de acordo com a recomendação do seu médico, uma seringa bem pequenininha, com soro fisiológico, não pode ser com água, para poder umedecer toda essa secreção do nariz do bebê, é seguro, tá gente? Pode fazer desde pequenininho, desde recém-nascido, o máximo que vai acontecer é o bebê engolir um pouquinho de soro, ele não vai engasgar, e isso não oferece nenhum risco para o bebê, né? Engolir ali um pouquinho de soro fisiológico também. Então pode fazer a lavagem, é um item legal para você ter na sua farmacinha também. Vamos falar de escovinha, né? De cabelo, então um kitzinho com escova, com pente, uma escovinha bem macia, bem gostosa, para você poder pentear o cabelinho desse bebê também quando ele sai do banho, deixar ele bem fofo, né? Se o bebê for mais carequinha também, por isso que é importante ter essas cerdas bem macias, bem gostosas. Kitzinho de lixa de unha ou de cortador de unha, o que você preferir, né? A Buba tem ambos, eu adoro, né? Os dois modelos, eu acho muito legal. Tem que ser um cortador específico para bebê, para ter essa pontinha mais arredondada, para que você tenha também um manejo melhor ali na hora de cortar essa unha, que é muito pequenininha e cresce muito rápido, então a gente tem que cortar com bastante frequência. Se você tem um pouquinho mais de aflição, usa a lixinha, não é a nossa lixa de unha também padrão de adulto, tem uma lixinha especial também para você usar no dedinho do bebê, você lixa a unha ali rapidinho também, eu acho que acaba sendo mais prático do que o cortador também, né? Sempre fazer isso com o bebê calmo, num ambiente bem iluminado, quando você tem tempo, numa posição que seja confortável também, para você poder fazer isso de forma bem segura. Outro item que é muito importante a gente ter na farmacinha do bebê é um termômetro, né? Para trazer mais segurança, confiança ali aos papais, a gente observa sempre o bebê, e qualquer sinal de mudança dessa temperatura, do bebê estar um pouco mais quentinho, a gente usa o termômetro para confirmar. Outro termômetro que é bacana, às vezes é o mesmo, às vezes são dois itens separados, Buba também tem um excelente, que a gente tem aqui no nosso e-commerce e aqui na Roteiro das Grávidas também, que é o termômetro de banho, para quando a gente ainda não tem a segurança, né? Quando o bebê é muito pequenininho, saber se a água está numa temperatura agradável, se está numa temperatura confortável, a gente usa ali o termômetro do banho para garantir que ela esteja na temperatura correta. A gente também pode falar, né? Já que estamos falando aqui de banho, dos sabonetes líquidos, né? Sabonetes neutros sempre para o bebê, né? A gente pode usar um modelinho cabeça aos pés, que é um modelo que eu gosto bastante, bem prático, um único produto para dar banho no bebê, completinho ali, né? Todo o corpinho, todo o cabelinho também, acaba trazendo essa praticidade para os papais que ainda estão aprendendo a manusear ali o bebê também na banheira, acho bastante prático. E se você desejar, os hidratantes e os óleos também para a gente passar quando o bebê sai do banho, para ajudá-lo também a relaxar, ficar com o corpinho bem hidratado, bem cheiroso. Essa foi para as nossas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, seu comentário e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!